Salve, salve, toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar para vocês uma novidade, Toyota Hilux STD Power Pack Turbo Diesel Manual 2023. Esse carro que tem novidades, uma nova multimídia, é a mesma instalada na versão SR e SRV, esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse carro pode ser vendido para produtor rural através da venda direta, mas vocês notaram um detalhe? O paralama ali é o mesmo da Conquest IGR e também estribos laterais que podem ser colocados como acessório, Santo Antônio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes na frente do veículo pelos seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, farol alto, farol baixo, indicador de seta e também lanterna. Tem esse detalhe com essa parte aqui que realmente essa silhueta que fica bem marcante na parte do farol, com detalhes pratas, o logo Hilux e o detalhe também em preto fosco. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, onde fica localizado essa peça com detalhe em preto fosco, que não vem farol de neblina, mas pode ser instalado de série em uma concessionária Toyota. Mais à frente a sua grade inferior com esse detalhe em preto fosco com as aberturas de ar na horizontal e mais acima nós temos esse formato trapezoidal da parte da grade superior com toda essa moldura em cinza metálico e aqui as aberturas de ar em preto fosco na horizontal, o logo cromado da Toyota. Vocês percebam também os vincos que saem lá de cima do capô vindo até a parte da frente. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbodiesel intercooler agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior com torque de 42.8 kgfm a 3.400 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio manual de seis marchas. Isso mesmo que você ouviu, ela é a única, no caso aqui da Toyota do Brasil, que é cabine dupla com câmbio manual. Restante, a partir da versão SR, todas com câmbio automático. Nós temos aqui o DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel, que é referente à legislação do PROCON VL7 de emissões, então vai colocado no carro para filtrar as partículas do diesel de forma automática com um botão que aparece lá para você estar fazendo a seleção de forma manual. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos a manta acústica e também a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são em aço estampado, com detalhe em preto fosco, assim como essa parte ao centro também com plástico. O perfil dos pneus é 265,65, roda de 17 polegadas. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros. E aqui vocês notem um detalhe na parte visual. Ela está com esse detalhe com o paralamas, é o mesmo da GR e Conquest, também Santo Antônio. Se você quiser também instalar o acessório, que é o estribo lateral, tudo isso pode ser instalado agora no modelo. Para você que gosta de um carro manual, mais simples, para a Lida, porém com um visual um pouco mais imponente, são acessórios que você pode estar instalando agora em uma concessionária Toyota. Então ele tem todo esse detalhe preto fosco, essa parte prata, também o parabarro, tanto do lado aqui do primeiro eixo como no segundo eixo. Uma silhueta com um vinco marcante aqui com o contorno da primeira porta até a segunda porta, e também um vínculo na parte lateral, que vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromada e o detalhe na coluna A em preto fosco, assim como todo retrovisor que é em preto fosco, que conta só com a regulagem elétrica e repetidor de seta. Maçanetas também com esse detalhe preto fosco, e aqui a cor predominante nesse veículo é prata metálica. Fica melhor do que um branco para você estar utilizando aí no dia a dia, realmente é diferente. Antena na parte do teto, parte traseira como vocês veem também, com esse paralama aqui, é um acessório que pode ser instalado, como eu disse, que realmente dá uma diferença para o modelo. Suspensões com feixe de mola, é um carro para lida, é um carro que aguenta um tranco, então realmente tem todo esse detalhe. A parte aqui com o Santo Antônio, que pode ser instalada em qualquer versão Hilux que você comprar, essa daqui é o que vem na Conquest, e aqui a parte nós temos com esse vínculo lateral, que termina na parte da lanterna traseira, que agora eu quero mostrar os detalhes para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam aqui com um para-choque, com esse detalhe cinza metálico, aqui nós temos os degraus para facilitar para que você suba com essa parte em preto fosco, e também as lanternas que saem da lateral, vindo até a tampa traseira, o sistema de iluminação é halógeno. A inscrição Toyota Hilux com esse detalhe cromado, aqui nós já temos a abertura da tampa traseira com esse detalhe preto fosco, e você pode estar fechando de forma manual. Terceira lanterna de frenagem, que é posicionada na tampa traseira, ao invés de lá em cima, não tem problema da carga estar tampando essa parte da iluminação, acho bem interessante. Para fazer a abertura aqui da porta traseira, tem todo esse acabamento da caçamba com plástico rígido, para trazer mais durabilidade e capacidade de carga para uma tonelada ou mil quilos. Mais abaixo, nós temos um step para você fazer a troca se necessário, e ela conta com assistente de reboque. Se tratar de um carro manual, seis marchas, tem uma boa tração, você pode estar puxando na parte do engate, três toneladas e meia. Então, se você quiser puxar um trailer ou algo do tipo, ela vai contrabalancear essa carga através do sistema de assistente de reboque. Uma frenagem de emergência ou ventos laterais, ela vai te auxiliar trazendo mais segurança. Também a parte de segurança aqui é a lanterna de neblina traseira, para facilitar na parte de visibilidade, na parte com período aí com nevoeiro ou com serração. Falando em segurança também, no teste de colisão LATIN N-CAP, ela conta com cinco estrelas no total, e são sete airbags. São dois airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem três metros e oito de comprimento. Nós temos aqui a alça para facilitar para que você suba. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. E realmente, se você quiser colocar o estribo, para facilitar que você possa estar subindo no carro, pode ser feito como um acessório em uma concessionária Toyota. Temos aqui praticamente dois dedos de espaço. A parte do teto aqui é cinza, com as alças na parte do teto e também a iluminação halógena. Para quem vem aqui atrás, é bem simples como vocês podem ver. Não tem saída de ar-condicionado, somente a partir da versão SRV. Revestimento dos bancos aqui em couro sintético, com essa parte mais lisa e essa parte perfurada. Tapete aqui em borracha. E o detalhe que eu vou descer aqui para mostrar para vocês, na fileira dos bancos traseiros. Cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. E também fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Nós temos os ganchos para você utilizar aqui de certa forma. E no revestimento da porta, ele é com um tecido bem macio ao toque com a linha aparente. E aqui é tudo com plástico rígido, com um detalhe preto fosco, assim como os puxadores, acionador do vidro elétrico. Aqui nós temos a parte do nicho na lateral da porta, porta e garrafas. E o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é bem simples por ser uma versão de entrada. É do tipo canivete, com inscrição Toyota. Aqui do outro lado nós temos a opção apenas com alarme perimétrico e a função canivete, que é você fazer a abertura no carro se necessário. Quero mostrar os detalhes para vocês na fileira dos bancos dianteiros. Aqui nós temos todo o revestimento aqui com couro sintético, como eu falei para vocês. E ajuste apenas aqui da lombar, para você inclinar as costas para frente ou para trás. Um detalhe interessante aqui é o assoalho. Eu vou mostrar para vocês. Tem toda essa parte revestida aqui em sintético com esse plástico. que realmente traz uma durabilidade melhor para o interior. Para você que é produtor rural, está na lida, é mais fácil de fazer a limpeza. E não é só aqui, é na parte traseira também. Então isso facilita demais na limpeza para você estar utilizando. Que eu vou entrar aqui para mostrar os detalhes para vocês. Do Toyota Hilux STD Power Pack 2023 manual a diesel, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês. Como eu falei, é um carro simples para lida. O painel é bem simples. Só aquela telazinha que vocês estão vendo ali embaixo e nada mais. A novidade aqui no interior é a multimídia. Antes nós tínhamos praticamente um alto rádio digital com a tela de 7 polegadas. Agora não. Agora nós temos a multimídia. A mesma que é disponibilizada na SR, SRV, SRX, é disponibilizado nesse modelo STD Power Pack ou Standard, como muitos conhecem. Então é uma multimídia que tem a conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay através daqui do USB. Não é sem fio. Então nós temos o menu aqui com as informações de áudio, telefone que você consegue, no caso, estar utilizando aqui os números para poder estar fazendo a utilização, para fazer as ligações se necessário. As informações de consumo do veículo, histórico referente ao consumo do carro também. Você consegue estar fazendo a utilização e as configurações gerais que você tem aqui na projeção. E também a comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos que você consegue estar fazendo no volante que é multifuncional. Melhorou em vista do que estava antes. Agora temos uma multimídia melhor aqui para o modelo. Nós temos aqui tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Nós temos aqui o seletor para fazer a utilização. Ar-condicionado, que é do tipo manual. A opção com fluxo onde você vai direcionar esse ar. Aquecedor do vidro traseiro. Aqui nós temos a velocidade que você consegue estar aumentando e diminuindo. Ligar o ar-condicionado e ar-quente e ar-frio. Também aqui a seleção que você consegue estar colocando essa parte aqui. Ou a ventilação vinda de fora ou a ventilação no interior do veículo para a reutilização. Também uma tomada 12V. Uma tomada USB para você utilizar como pendrive ou para fazer a conectividade aqui com a multimídia. Para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com EBD. E aqui o bloqueio do diferencial traseiro. Que facilita em off-road de certa forma para você estar utilizando o veículo quando necessário. Todo esse acabamento aqui em preto fosco do console central. E aqui o câmbio que é manual de 6 marchas. Então realmente, para você que não gosta de um carro automático e ir para a Lida. Gosta de um carro manual para o dia a dia. Está aqui uma bela opção para você. Todo detalhe aqui em preto fosco, porta-copos, freio de estacionamento que continua sendo manual. Que o descansa-braço que é revestido com plástico rígido com imitação de costura. E todo esse espaço que você pode estar utilizando aqui dentro da forma que você deseja. Os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. É com revestimento com couro sintético. Com essa parte mais lisa e todo esse pontilhado vindo até mais acima. Parte lateral aqui para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança. Alças no teto. Quebra-sol que é bem simples. Sem iluminação e sem espelho. Tanto para o lado do motorista e passageiro. A alça para facilitar para que o passageiro suba no carro. E aqui nós temos retrovisor. Que não é do tipo fotocromático. É simples também por ser um carro para a Lida. A parte aqui no teto com a iluminação halógena. E também porta-óculos se necessário para você fazer a utilização. Detalhe aqui todo em preto fosco do painel. E aqui o único detalhe em black piano. É essa parte em volta da multimídia. Nós temos duas opções de porta-luvas. Uma menor. E uma outra maior aqui abaixo. Que você pode estar utilizando. Com o porta-óculos para o lado do passageiro. E o detalhe ali no difusor do ar-condicionado. Que é preto fosco. Assim como toda a parte do painel. E aqui é com plástico rígido. Com imitação de costura. Saídas do ar-condicionado. E também aqui o relógio que é do tipo digital. Facilita de certa forma. Você está no campo. Não precisa dar partida no carro para ver o horário. Aqui na parte da porta do motorista. Temos as funções aqui dos vidros elétricos. Com os comandos. O único com o alto DAW que sobe com o toque só. É a porta do motorista. Trava dos vidros elétricos. Trava das portas. Regulagem elétrica dos retrovisores. Tanto do lado esquerdo e direito. Que você consegue fazer a regulagem interna. Porta-copos aqui para o lado do motorista. Assim como essa alça também. E na parte do painel nós já temos um detalhe aqui. Para estar aumentando o facho do farol para cima ou para baixo. De acordo com o peso que você coloca no carro. Ou a estrada de chão que você está fazendo no off-road. Facilita de certa forma. E aqui o botão DPF. Que é o micro partículas do diesel. Que é o filtro DPF. Então ele vai fazer isso de forma automática. Você vai perceber que a rotação do motor vai aumentar. E esse processo demora de 8 a 10 minutos. Ou ele aparece uma mensagem ali no painel. E você aperta de forma manual. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor. E também do tanque de combustível se necessário. A sua direção continua sendo hidráulica. Com ajuste de altura e profundidade. Um volante que é revestimento apenas aqui com plástico. Bem simples e o detalhe prata. Temos aqui comando de som. Comando de voz. Atendimento de telefone celular via bluetooth. Para você fazer a utilização se necessário. E aqui os comandos que você tem ali. Apenas na parte do painel. O painel como vocês podem ver. É realmente bem simples. Iluminação branca. Conta giros. Aqui a parte com medidor do arrefecimento do motor. Medidor do tanque de combustível. Que é de 80 litros. E o velocímetro. Aqui nós temos apenas a parte dos avisos. Referente a utilização do carro. Como farol alto, seta e tantos outros. E aqui abaixo. A parte da utilização com o odômetro total. Trip A, Trip B. É um carro simples para a lida. Para o dia a dia. Realmente é bem simples. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui. Do Toyota Hilux STD Power Pack. É a versão standard, como muitos conhecem, manual 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final. É fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal. Chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Donizete Santos. Da cidade de Dourado. Lá no Mato Grosso do Sul. O segundo salve do canal vai para Lauro Pires. Da cidade de Paranaguá. Lá no Paraná. O terceiro e último salve vai para Jânio Guedes. Da cidade de Santa Rita de Cássia. Lá na Bahia. Se você deseja receber um Salve Toyoteiro. Nos próximos vídeos aqui do canal. Deixa aí embaixo nos comentários o seu nome. Sobrenome. A cidade e o estado que você deseja. Para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.